Comigo aqui do estúdio, o colega jornalista Rabi Kalil, boa noite. Boa noite, meu amigo Pedro Notaro, boa noite a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Começando não é mais uma semana, já estamos na quarta-feira. É, no meio da semana. Senti, senti só falta, senti saudade, viu? Segunda não vim, na terça também não deu, hoje é quarta-feira e estamos aí. Sempre bem-vindo. Senti, senti saudade, senti saudade. Parabéns pela cabine, tá de preto também, né? Não é quase, né? Mesclado, né? É, mescladinho. Você que ainda vem os ovos, hein? Eu? Gostou? Não, os ovos não, pô. Tô de preto. A última vez que você veio aqui, tava de preto também, hein? Não, semana passada eu não estava de preto. Tava, pô. Imagina, minha personal style vai me crucificar agora, vai acabar comigo. Vou pegar o último vídeo aí. Que louco. Vamos lá, o que aconteceu ontem à noite aí? Vereadores comendo pizza, que história é? Rapaz, você sabe que em Guarulhos, no Brasil, a pandemia, ela parou 2020? 2020? Tá parando 2021? Então já estamos praticamente em 2022. É, metade do ano. Né? Você vê aí, tá todo mundo já pensando, eleições 2022. 2022 e pós as eleições 2022 vem a presidência da Câmara. Já estão pensando na sucessão. Já? Já, já começou. Mas já? Já, isso. Teve a pizza ontem, né? Um grupo de vereadores participaram desse jantar e tal. Foi um clima mais amistoso, alegre. Até bom pra criar mais... Onde foi? Foi... Eu não sei o local exato, né? Mas o anfitrião foi o vereador Lucas Sanches. O Lucas Sanches... O Lucas, o novato? O novato, o vereador Lucas Sanches, ele que fez o convite. Ele foi o anfitrião da pizza. E ele tá com esse... Com um hábito bacana. Porque teve uma vez, no mês passado, ele fez uma hamburgada. Ah, ele tá reunindo os vereadores uma vez por mês? Isso, isso. Eu achei uma iniciativa bacana. Mas o Lucas é pré-candidato a deputado, né? É deputado, pré-candidato a deputado estadual. Eu conversei... Não, o federal. Não, segundo... Segundo o seu chefe de gabinete estadual. Ah, o federal. Então mudou de uma semana pra cá. É, inclusive lá, dobradinha com o Peterson Juan. O Peterson foi visto no PSB. Então... No PSB de bola, mandar o Vasco ir pro Peterson, ele foi visto no PSB do partido do Márcio França. Inclusive foi a convite do... Que são amigos, né? O doutor Anderson Pomini. Mas eu não entendi o seguinte. O Lucas Sanches, vereador novato. Ele quer ser deputado federal ou quer ser presidente da Câmara? Então, aí ele precisa... É o plano B, já? É, precisa decidir aí. Porque a presidência vem depois do pleito. Da eleição. É, em dezembro. É, em dezembro. Mas eu acredito, e você conhece bem o jogo, você sabe como é que é. Eu acredito que na eleição já esteja até definido. Só esperando a data que é feita a eleição em dezembro. Sim, dia 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro e assume no dia 1º de janeiro. Eu acredito que na eleição já é definido o presidente. Rapaz, estão antecipando o jogo, hein? Estão antecipando muito. Quem é que estava na pizza? Você sabe? Você sabe, né? A bala, mano. Não, eu não estou. Estou falando sério. Estou falando sério. Você anotou os nomes aí. Eu não anotei. Eu não anotei, eu estou falando sério. A Carla viu você anotando os nomes. Mas você quer que eu trago na próxima... Não, eu quero que você fale agora. Não, eu não tenho aqui, eu não tenho. Você anotou. No próximo programa eu trago. Ah, vai. No próximo programa eu falo. Eu me comprofino. Eu me comprofino, hein? O que mais está rolando aí? Você quer me derrubar. Você quer me derrubar. Ah, você soltou a notinha do vice-prefeito professor Jesus. Soltei. Ele anda falando por aí que vai ser candidato a deputado estadual. O Jesus, por ser vice-prefeito, pode mudar de partido a qualquer momento, né? Ele não tem mandato. O mandato, assim, é legislativo, né? Proporcional. É proporcional que possa causar a perda do seu mandato ou ser reivindicado pelo partido, né? O mandato é dele. O mandato é dele. Ele é considerado a cargo de executivo, não de legislativo. Agora, a questão... Eu acho um bom nome. A esposa é vereadora na cidade, com uma boa votação. Vanessa. É uma pessoa de confiança do prefeito também, do prefeito Gutt. É uma pessoa de confiança, se dão bem. Só que a questão do professor Jesus, tem uma questão interna aí, Pedro, que é dentro da igreja. Me falaram isso. Que não tem o apoio da igreja. Então, aí é que dificulta. Por quê? Porque a igreja, que é a Assembleia de Deus, é o Ministério Belém. Isso. É o Ministério Belém. O pastor-presidente, o pastor José Wellington, a filha dele é deputada estadual. É, já era. É, é deputada estadual, inclusive está no segundo mandato. Já teve três mandatos de vereadora na capital. É deputada estadual pelo segundo mandato e pelo partido do PSD, do Kassab. É, traduzindo, a situação do Jesus não depende de partido, ele depende da igreja dele, né? Ministério de Belém lá, né? É, Assembleia de Deus, Ministério Belém. Então, agora, cá entre nós, hein? Eu fui hoje na Câmara Municipal, fui acompanhar a sessão lá. O assunto lá era o seguinte, que o Jesus está blefando. Essa possível candidatura dele a deputado estadual seria um blefe. Até porque o Guti não ficaria muito confortável em ter o vice-eleito deputado. Bom. Com o Zeytune, não conviveu quatro anos sem tirar um dia de licença, né? Ah, mas a situação hoje é muito diferente. Nossa. Inclusive, o professor Jesus, ele tem até feito algumas historias ao lado do prefeito. Mas, vamos supor, mas se o Jesus for eleito, o Guti fica com o próximo presidente da Câmara na linha sucessória. Sim, automaticamente. Não é confortável. Automaticamente. Não é confortável. Para mim, eu acho que foi um blefe o professor Jesus estar blefando. Até sei por que ele está blefando, né? Mas, não colou muito, não. Não acredito nessa possível candidatura do Jesus. E que também, Pedro, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Ah, não. Agora todo mundo é candidato. É. Nós já vimos isso na eleição de 2018, 2014. Pelo amor de Deus. Há sete meses aqui, nós falávamos de não sei quantos candidatos a prefeito. Aí, lembra que nós falávamos? O dia da verdade. É o dia da convenção. É. O dia da convenção. É. Agora todo mundo é candidato a deputado. Teve até aquele que foi candidato a prefeito e no meio do caminho desistiu. Não é, Pitário. Não é, Pitário. É. Então, quer dizer. Às vezes, o camarada vai até registrar da candidatura e no meio do caminho ele desiste. Faz parte do jogo, da movimentação. E mais, é o Partido dos Republicanos. É, o Partido dos Xerifes. O Xerife, que vem para a reeleição. O Guti tem compromisso com o Xerife. Todo mundo sabe disso, no meio político. O Guti tem compromisso para deputado estadual com o Xerife. Para a Federal, eu acho que ele tem um compromisso com o Kassab de lançar um Federal pelo PSD. Pelo PSD. Pelo PSD. Acredito nisso também e que ele vem bem. Ele vem bem. Agora, só um detalhe interessante. Além da Marta Costa ser a deputada, a irmã dela, a outra filha do pastor presente, é vereadora na capital também. É um partido familiar. É, é, é. O Partido da Família. Deixaram tudo pronto lá. Lembrei o PSC de Guarulhos, é o Partido da Família Brasileira. Está tudo pronto ali. Está tudo em casa. Está tudo pronto. Então, é... Aquela minha piada lá vai se consolidando, hein, gente. A Prefeitura de Guarulhos não vai ter mais organograma, não. Vai ser árvore genealógica. Bom, falando em piada, hoje o Edmilson Souza pegou a minha piada lá dos torcedores do Barcelona e detonou, hein, rapaz. Você comentou comigo. Você comentou. Pegando um gancho do que você falou da árvore genealógica, geneticamente genealógica, da Prefeitura, tem um lado, Pedro. Por exemplo, chama-se cargo de confiança. Cargo de confiança. Você vai colocar aquelas pessoas que te ajudaram, que deram resultado e que têm, claro, minimamente uma capacidade, uma condição estética, mas que seja de sua extrema confiança. Que seja de sua extrema confiança. Então, eu vejo, eu vejo por um lado, assim, não há uma ilegalidade. Ilegalidade não há. Não há. Não há. Não há nada, absolutamente nada ilegal. Nada ilegal. Mas, às vezes, eu acho que não cai bem perante a opinião pública. Não acho que não. Não cai bem perante a opinião pública. Mas, olha, eu vou pegar um exemplo aqui da vereadora Sandra Gileno. A vereadora Sandra Gileno. O maior cabo eleitoral que ela possui... O marido. É, o marido. E, olha, o Gileno, ele trabalha, hein? Ele tem rodinha. O apelido dele é que ele tem rodinha no pé. Roda, 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 roda. Com a súmula 13, para quem não sabe, a súmula 13 do STF, que é a questão do nepotismo, que é ilegal você fazer a nomeação de parentes, você perde esse poder de ter que indicar uma pessoa que fez jus a conquistar aquilo. Também existe essa, vamos dizer assim, até incoerência, vamos se falar. Porque... Olha a situação dela. Você concorda que ele... Quem seria o chefe de gabinete da vereadora? Sim. Concorda comigo? Mas não pode. Mas não pode para a questão de nepotismo, né? E há de se respeitar ali, porque se nós pegarmos... Eu estava pensando esses dias, mas eu ia comentar contigo. Se nós pegarmos na cidade, o casal, marido ou mulher, até pai e filho, assim, mas que o marido ou a esposa, deputado, e o outro com mandato de vereador na cidade. Você vê, o último, acho que foi o prefeito Eloy, a esposa era deputada federal, a Janete, só que ele era prefeito. Antes disso, teve o Tomeu. Com a Roseli. Com a Roseli, mas também prefeito. Mas no caso, teve o Jorge Tadeu, federal, e a esposa, a Sandra Tadeu, vereadora aqui. E depois, quem conseguiu esse feito foi o casal gileno. O gileno ficou deputado e elegeu a esposa da vereadora. Olha como é difícil você ter isso. O que pega, vamos falar politicamente, não vou falar legalmente, o que pega é o seguinte, a partir do momento que um vereador tem um parém na prefeitura, a função do vereador é fiscalizar o executivo. De certa maneira, esse vereador, esse fiscal, fica comprometido. Então, é isso que pega. Isso, aí se vem por esse lado, acaba sendo complicado. A função maior de um vereador, de um deputado, é ser fiscal do executivo. Então, eu acho que... Agora, pelo rigor da súmula 13 do STF, eu entendo que Andréa Viegarte não poderia ser diretora. Se você pegar a súmula 13 do STF, Andréa Viegarte não poderia ser diretora na prefeitura. Bom... Porque é cargo de chefia. Exatamente, diretoria, diretoria. Entendi. Então, vamos lá. O que mais que está rolando? O DEM. E agora, rapaz do céu, olha, o DEM, o DEM, o DEM, o democrata, vamos se falar, né? O DEM, o bicho vai pegar, Pedro. O bicho vai pegar. O atual vice-governador, o Rodrigo Garcia, já foi para o PSDB. Tucano e nasceu. Nossa, virou, parece que é um dos fundadores do PSDB. E ele tem convidado os prefeitos do interior a migrarem, os prefeitos do DEM. E também de outros partidos. Que vão todos. Eu acredito. Eu acredito. Então, migrarem para ir para o PSDB. Tá bom. Olha, vem para o PSDB que eu vou liberar a obra aí. Se o prefeito vai fazer o quê? A caneta na mão. E ele vai ser governador. O Dória, renunciando para ser candidato a presidente, ele vai assumir o governo daqui menos de um ano. Daqui a 11 meses. Daqui a 11 meses. Dia 4 de abril aí, ele assume o governo do Estado. Menos de um ano. Menos de um ano. Já estamos aí no final de junho. Então, agora, a questão é, o presidente do Democrático de Guarulhos é o deputado Elie Corrêa, que há grandes chances de ir para o PSDB. É. Tem que ver se a janela é em abril, né? A janela é em março. De março para abril. Ele não vai sair agora. Não, agora não sairá, mas claro que deve pavimentar. Se for conveniente, se for conveniente em março durante a janela, por que não? Vai analisar chapas. Exato. Aí abre aqui a questão de quem será o próximo presidente do Democratas em Guarulhos, que o atual hoje é o Elie, ele obviamente sairia da presidência do Democratas. E também, eu acho que o que impediria do deputado Elie ir para o PSDB seria a questão do fundo partidário. Porque ele não teria o fundo partidário no PSDB, o que ele tem hoje no Democratas. Coligação DEM e PSDB está descartada, né? Ou depende do Estado? Não, depende da Nacional. Ah, eu... Depende do ACM, né? ACM Neto não vai autorizar. Ele, nacionalmente, ele já se posicionou e mandou avisar o Estado de São Paulo que não estará com Dória. É, o grande... a grande incógnita em São Paulo é saber o futuro do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin anda conversando com o PDT, anda conversando com o PSD do Kassab e anda conversando com o DEM também. E anda conversando com o PSDB. Se o Alckmin for candidato a senador, tudo bem, aí pacifica o PSDB. Se ele for candidato a governador, aí atrapalha muito, hein? É, mas para ele ser candidato a senador, combinaram com o Serra? Então, aí o Serra viria federal. Ah... Que nem o Aécio veio, lembra? Ah, difícil. Lembra? Difícil. Mas você lembra que o Aécio veio? Mas o Aécio veio depois de um escândalo danado lá na JBS. E você acha que o Serra está tranquilo? Na JBS. Eu acho que o Serra não tem chance nenhuma. Então, para o federal vem. Para o federal tudo bem. Ele tem... Mas para o Senado, eu acho que o Serra... Esse é o quadro. O Alckmin vem a senador e o Serra vem a federal. E só um detalhe, ano que vem é uma vaga só para o Senado. Então. Só ganha um, não tem mais dois. E se o Alckmin entrar, ele leva. Entendeu? O senador por São Paulo, Giordano... Bruno Giordano, está garantido, hein? Giordano. Olha, não disputa a eleição ano que vem, porque o mandato de senador são oito anos. Aliás, o nome dele é Giordano Bruno. Giordano Bruno, é senador. Agora, então, o mandato dele não vai até 2022, vai até 2026. Ele só vem candidato a eleição. Se vier... Entre nós, agora de ser suplente de vereador também, é uma loteria, hein? Não, de senador. É, suplente de senador, perdão. Suplente de senador é uma loteria. Rapaz, o cara pegou Covid, Deus que me perdeu. Então. Pegou Covid, nunca imaginou. Eu, sinceramente, não deveria existir essa figura do suplente de senador. Deveria chamar o terceiro mais votado, ou o próximo mais votado. É, o primeiro na linha. O primeiro na linha. O primeiro na linha. Imagina, o cara teve sete milhões de votos, eu estou supondo aqui. Ficou lá, não conseguiu. Tinha duas vagas, ele ficou em terceiro lugar. Então, o senador, um suplente que não... Totalmente desconhecido. Nada contra o Giordano, por favor. Não, claro, é pelo sistema, pelo sistema eleitoral. Totalmente errado. Tem que chamar o terceiro mais votado. Pelo sistema eleitoral. Eles consideram... É que a justiça eleitoral considera a vaga do senador como executivo, não legislativo. Sabia? Aliás, posso falar uma coisa? Apesar de legislar, né? Vou falar uma coisa. Esse negócio de vice-prefeito, de vice-senador, isso é coisa do século XIX. Isso era... Não faz mais sentido hoje em dia, gente. Se acontece alguma coisa com o prefeito, vai acontecer o quê? Não, 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 não. Não faz mais sentido, não, bicho. Ah, não. Não, mas aí... Quantos vices nós já tivemos aqui no Brasil que assumiram? Aí, o vice é o primeiro a ficar conspirando contra, rapaz? Ah, mas não sei. Aí, aí seria... Você vê o exemplo da capital. Quem imaginava que o prefeito teria uma piora em sua saúde em cinco meses? Então, sabe quem é que eu penso? Vou dar o exemplo de São Paulo. O Bruno Cova, tudo bem. Perdemos. Grande político, tudo bem. Agora, quem é esse vice dele? Ricardo Nunes. Ninguém sabe nada desse cara. É um desconhecido. Com todo respeito, quem é que ficou em segundo lugar para prefeito lá em São Paulo? O... O... Guilherme Boulos. Então, quem é que teria mais direito a ser prefeito de São Paulo? É, por votos, o Boulos. Então, é isso que eu quero falar. Por votos, o Boulos. Mas eu acho que para prefeito, para cá, executivo, acho que já mudaria. Eu já não... Eu já vou discordar. Eu acho que o Boulos tem mais legitimidade do que o Ricardo Nunes. É, eu acredito que isso caberia para a vaga de senador. Ou então, cá entre nós, nova eleição. Nova eleição. Por que não? Uma eleição custa muito caro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E você largar a maior capital do Brasil na mão de um desconhecido. É muito dinheiro. Eu acho assim, que antes de seis meses de mandato, tendo qualquer ausência por força maior ou qualquer que seja o motivo. Eu acredito que até em seis meses eu acho que custa... Eu só falo o seguinte, ou chama a nova eleição, eu acho que seria o mais correto, nova eleição, ou então chama o segundo mais votado. Que negócio de suplente de vice, já era. Bom, obrigado, Rabi Calil, pela participação. Eu que agradeço, Pedro, muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Mais uma vez, parabéns pela camisa e estamos aqui. Ah, só mandar um abraço, o pessoal está mandando mensagem, para o Rafael Vieira, para o Rodrigo, para o Digão e para o Cauê Machado, que eles estão no restaurante ali, não vou fazer merchan, mas o restaurante Aconchego, ali no Golpo, eles estão me esperando, estão mandando mensagem aqui falando que a pizza vai esfriar, vamos comer pizza hoje. Então tá bom. Dezoito horas e trinta e quatro minutos, um rápido intervalo, produção.